Não brinca comigo não, meu irmão, brinca comigo não que eu tô puto pra caralha Você é criança, você precisa treinar pra ganhar de um homem Ele acha que eu sou menino, né? É sério isso? É sério isso, véi? É sério que você tá achando que eu sou um qualquer? É sério que você acha que eu sou um qualquer? Falei disso não, porra Que isso, ameaega, esse cara é juvenil, é criança ainda Agora é nóis, tá eu e tô aqui, ó Agora ele se quebra comigo Fica só chutando, véi, só chutando Oxi, vai ficar apelando pra isso mesmo, véi?